Eu quero daqui parabenizar o Fábio Júnior pela passagem de seu aniversário. São 70 anos de vida. Parabéns, Brasil. São 70 anos de vida. Você me ama. Tudo bem, tá tudo certo. De repente você põe a mão por dentro e arranca o mal pela rainha. Você sabe como me fazer feliz. Carne e unha, alma gêmea, bate coração. As metades da laranja, duas amantes, dois irmãos. Duas forças que se atraem. Sonho lindo de viver. Estou morrendo de vontade de você. Carne e unha, alma gêmea, bate coração. As metades da laranja, duas amantes, dois irmãos. Duas forças que se atraem. Sonho lindo de viver. Sou morrido de vontade de você. Você sabe como me lembrou. Ele fala sem palavras que me ama, tudo bem, tá tudo certo De repente você põe a mão por dentro e arranca o mal pela raiz Você sabe como me fazer feliz Carne e unha, alma e gênia, um par de coração As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos Duas rosas que se atraem, sonho lindo de viver Então vou perto de vontade de você Carne e unha, alma e gênia, um par de coração As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos Duas rosas que se atraem, sonho lindo de viver Tô morrendo de vontade de você Carne e unha, alma e gênia Bate coração, as metades da laranja, dois amantes, dois irmãos